Alô amigos do futebol está começando Tocando a Bola desta quinta-feira. Vamos falar de futebol. Alô você que está também pelo nosso canal no youtube.com.br 98FM Natal. Futebol continua infelizmente parado, paralisado, não é? Mas os clubes estão começando uma movimentação, pelo menos em nível de estudos, em nível de avaliação, para que tenham uma condição, pelo menos a busca de um raio-x, de como é que poderão e quando é que poderão retomar as atividades. Os dirigentes de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, eles pretendem uma retomada dos campeonatos estaduais com portões fechados e tendo, além dos times, além da arbitragem, no máximo 30 pessoas ali no apoio, incluindo também a imprensa nesses jogos. É uma decisão ainda muito embrionária, é um estudo, melhor dizendo, muito embrionário ainda, que está sendo feito pelos clubes e que estão buscando aí ouvir também as autoridades de saúde. Porque são 27 campeonatos estaduais, cada estado tem uma realidade, cada estado tem uma peculiaridade. Em alguns estados, em alguns campeonatos, faltam mais, em outros, menos jogos. No caso do campeonato estadual aqui do RN, para que o ouvinte da 98 tenha uma ideia, o primeiro turno já foi realizado, o ABC foi campeão. Faltam pouquíssimos jogos para a finalização do segundo turno do campeonato. E se o ABC, retomando o campeonato, caso o ABC não seja campeão do segundo turno, nós seremos mais dois jogos apenas. Então é coisa de quatro, três, quatro jogos, não mais do que isso, para que seja concluído o campeonato estadual do RN. Mas tudo depende, evidentemente, de uma situação aí das autoridades de saúde pública de todo o país. Então este é um ponto, outro ponto, movimento nacional de clubes, daqueles que disputam apenas campeonatos estaduais, o movimento continua buscando o apoio financeiro da Confederação Brasileira de Futebol. Não é porque ela já determinou o auxílio para as equipes da Série C, Série D, A1 e A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e já tem o apoio para a Série B. Antecipou 600 mil reais aí para cada clube da Série B do Campeonato Brasileiro. O que pega mesmo é a C e D. E mais do que a C e D, o que pega é a situação aí envolvendo aquelas equipes que disputam apenas os campeonatos estaduais de futebol, tá certo? Vá curtir a vida com Cachaça 51. É sempre uma boa ideia para você. Eduardo Rocha é presidente da Liga do Nordeste, não é? E está olhando de uma maneira macro toda essa situação aí do futebol, não apenas nordestino, mas também brasileiro. E eu chamo o Eduardo Rocha aqui ao Tocando a Bola desta quinta-feira para que ele faça, primeiramente, presidente Eduardo Rocha, uma avaliação da Copa do Nordeste até o período dramático, em que houve o corte da competição, faltando poucos jogos para a finalização da primeira fase. Qual a sua avaliação, presidente Eduardo Rocha, em relação à Copa do Nordeste, que vinha andando e que vinha caminhando muito bem. Bom, Marcos Lopes, saudar a todos os ouvintes e dizer que até o encerramento da... ou melhor dizendo, a suspensão da competição, né? Como você já colocou inicialmente, não foi só a Copa do Nordeste, nós tínhamos números alviçareiros, na hora que nós tínhamos o segundo maior público do Brasil no primeiro semestre, superando o futebol carioca, o campeonato mineiro, o campeonato gaúcho e todos os campeonatos estaduais, à exceção do campeonato paulista, que é a de convir que São Paulo é um país dentro de outro país, é uma coisa diferente. Então nós vimos com números surpreendentes, o que já era esperado, porque esse ano foi o ano dos clássicos, está sendo, nós tínhamos os times de maior camisa, de camisa de maior peso, os três grandes de Pernambuco, Pernambuco, trilho de ferro, na CRB, CSA, aqui no nosso estado, América e ABC, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, clube de Série A, Série B, e assim por diante. O Botafogo da Paraíba, o Confiança, que hoje está na Série B, e os números eram alviçareiros. Do ponto de vista financeiro, nós conseguimos cumprir, a dura pena, na verdade, com todas as obrigações com os clubes, não tocando as primeiras cotas, ou seja, nós entregamos 87,5% do que eles faziam juiz, que é exatamente o que foi entregue pela competição, falta uma rodada. Em trementos, estamos aí paralisados, e aguardando o retorno da competição, nessa altura, ninguém tem essa resposta, eu tenho, imagino que ninguém tenha. Muito bem, esse presente Eduardo Rocha, uma primeira avaliação, importante avaliação, do Eduardo Rocha, a Copa do Nordeste, vocês viram, ela perde em público, e a arrecadação apenas para o Campeonato Paulista, é a grande competição, em nível nacional, em nível nacional, todo mundo quer disputar a Copa do Nordeste, E eu lembro sempre, quando falo com Eduardo Rocha, que não fosse a briga dele, Eduardo Rocha, lá atrás, quando a CBF, lá no final dos anos 90, quando a CBF acabou com todas as competições regionais, Eduardo Rocha ficou sozinho, brigando contra a CBF, a questão foi judicializada, a Liga do Nordeste manteve com apoio de pouquíssimas federações os jogos, a competição, até que a CBF reconheceu, até que a Justiça reconheceu o direito da Liga do Nordeste. E a competição hoje é aplaudida por todo mundo. E eu fico vendo aqui, presidente Eduardo Rocha, o seguinte, muita gente que hoje aplaude a Copa do Nordeste, muita gente que hoje bate palmas aí para a Copa do Nordeste, estava naquele bolo, que ele criticava lá atrás, que dizia, olha, presidente Eduardo Rocha está maluco, vai brigar com a CBF, vai acabar preso, a CBF vai acabar com a Liga, a CBF vai fazer isso, vai fazer aquilo, não fez nenhuma coisa nem outra. A CBF entrou em acordo com a Liga do Nordeste, para evitar uma multa bilionária que seria paga aos clubes de futebol. Presidente Eduardo Rocha, em nível de futuro, qual é a sua visão? Que perspectiva tem a Liga do Nordeste em relação ao futuro e ao que deve acontecer com o nosso futebol? Bom, Marcos, o que eu poderia dizer ao nosso ouvinte, ao público esportista, é que por óbvio, o futebol, como eu costumo dizer, não é uma ilha, nós somos um segmento da economia. E, por óbvio, nós vamos enfrentar dificuldades que nos foram impostas por esta pandemia mundial que assolou o planeta Terra. E daí é que eu entendo que terá que haver regulagens, freios e contrapesos. Nós não traremos mais salários acima da média, nós não traremos mais, por consequência, orçamentos maiores. E tudo isso levará a uma reflexão, a se virar como um freio de arrumação. O futebol nordestino tem uma espécie de oásis, mas só para 16 clubes. E é meu sonho que, infelizmente, por força desta consequência que se abateu sobre todos nós, vai ter que ser adiado, que seria uma segunda divisão. Quando nós poderíamos termos mais de 16 clubes, então nós teríamos já 32 clubes. Porém, um precisa de alarmismo também, e é trabalhar com a realidade. Acho que, mais do que nunca, as bases vão ter que ser privilegiadas para formar em casa os nossos futuros jogadores. Acho que deveria haver um trabalho forte da CBF, das federações e dos clubes, evidente. A Liga vai fomentar isso, para que nós tenhamos, na base, o estuário e o desaguador para que nós tenhamos bons jogadores a curto prazo. E, evidentemente, com um custo menor. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola, e que nós possamos, em muito breve, não é? Termos, novamente, a retomada do futebol. Falando ainda em relação à Liga do Nordeste, é bom lembrar ao ouvinte aqui do Tocando a Bola, que o ABC, ele estava muito próximo de uma classificação para a segunda fase da competição. Diferentemente do América, que já não tinha mais chances, que já estava eliminado, não é? Da segunda fase da competição. Enquanto que o América está bem na Copa do Brasil e o ABC eliminado. Mas os dois em competições que são rentáveis do ponto de vista financeiro. E ainda seguindo a linha da Copa do Nordeste, o regulamento do campeonato estadual, ele prevê o seguinte. O campeão estadual, ele garante vaga direto, não é? Na Copa do Nordeste, na fase de grupos. E quem disputa a seletiva da Copa do Nordeste não é o vice-campeão. É a equipe que tem o melhor posicionamento no ranking da CBF. Neste caso, é o Globo. Então, qual é a situação do América? O América só vai para a Copa do Nordeste se ele for campeão estadual. O ABC, independente, caso o América seja campeão e o ABC vice, está tudo, não tem problema nenhum. Agora, se não prevalecer aí a vontade dos clubes, de algumas federações, não é? De concluir o campeonato estadual e valendo a classificação do ano passado, aí o América está direto na fase de grupos, o ABC vai para a seletiva, correndo o risco de não classificar. O presidente do América já disse que o campeonato tem que ser finalizado. O Alain Almeida, que é gestor do Palmeira de Goianinha, diz que o campeonato tem que ser concluído. Marconi Barreto, que é o fundador do Globo, diz que o campeonato tem que ser concluído. De modo que eu entendo que não vai ter outra alternativa, não. Vai ser encontrar uma data, datas no calendário, para que os campeonatos sejam finalizados. E aí eu levanto uma outra questão que eu deixo aí para o ouvinte do Tocando a Bola da 98. De que maneira? Se a maioria dos clubes já dispensou os elencos, se já não existe mais time, se já não existe mais elenco, se não tem absolutamente mais ninguém aí disputando esta situação, tá certo? Vamos avaliar bem esta situação, porque ainda tem muita água para passar debaixo desta ponte. Daqui a pouquinho, eu volto aqui no Tocando a Bola, ouvindo o Rogério Juí, disse, preparador físico do América. Segura aí, já já eu estou de volta. Muito bem, estamos de volta com o Tocando a Bola desta quinta-feira, para falarmos agora a respeito de um assunto que está ligado diretamente ao futebol, o condicionamento físico. Estão lembrados que quando Roberto Fernandes assumiu o América, ele disse que o baixo rendimento físico do América era um problema seríssimo e que preocupava muito a ele? E exatamente no momento em que o América começou a retomar e a chegar a um bom condicionamento físico, veio a paralisação do futebol. Quem está conosco aqui no Tocando a Bola é Rogério Juí, disse, preparador físico, que é da equipe do Roberto Fernandes. Aonde vai o Roberto Fernandes? O Rogério Juí vai junto com ele. É o homem de confiança do Roberto. Ô Juí, se me diga uma coisa, os jogadores estão se cuidando, estão fazendo aquele treino lá personalizado, aquele treino individualizado. Qual a sua avaliação em relação a esse tipo de treino e até que ponto isso compromete o rendimento dos atletas? Primeiramente, um abraço aos amigos ouvintes do Tocando a Bola e a todos que junto com você, Marcos Lopes. Conduzem de maneira muito objetiva e esclarecedora esse programa que eu tenho a oportunidade de acompanhar e está sempre aprendendo com vocês. Em relação à paralisação das atividades que tivemos, foi uma situação atípica, extremamente prejudicial quando falamos em performance física. Nós entendemos que o ganho do condicionamento físico é doloroso, ele é trabalhoso, ele é diário e é constante. E quando se tem uma interrupção, podemos dizer que brusca da forma que foi, mas por motivos óbvios, nos traz muita preocupação, porque por mais que nós temos as redes sociais para nos mantermos interagindo com os nossos atletas e passando alguns trabalhos para que eles possam realizar em seus lares, não é a mesma coisa do que nosso treinamento do dia a dia. E isso, sem dúvida nenhuma, nos causa uma preocupação na perca da performance física dos nossos atletas. Outra questão, Rogério, importante que se levanta é o seguinte, você pegou o América numa baixa física e depois o América começou a ter um crescimento físico, a gente via isso nos jogos. A paralisação, este corte abrupto que houve no calendário, a queda do rendimento físico, é um fator determinante que preocupa neste momento? Sem dúvida nenhuma, Marcos Lopes, essa parada das nossas atividades diárias quebrou todo o planejamento que no meu caso estaria fazendo para a melhora física dos nossos atletas. Por quê? Porque desde quando eu aqui cheguei, eu fui mais um recuperador físico do que um preparador físico. Nós aqui do América estávamos pagando um preço pela nossa própria competência, de se ter grandes competições nos primeiros semestres. Competições essas que todo profissional do futebol gostaria de participar. Infelizmente, nossa comissão técnica chegou no período competitivo, ou seja, joga-se, recupera e joga-se de novo. Por termos três jogos por semana. Eu falo três jogos porque devido às três competições que participamos, jogamos, por exemplo, sábado, quarta e sábado. Enfim, desde quando eu aqui cheguei, eu não tive a oportunidade de ter uma semana para se trabalhar e melhorar a capacidade física dos meus atletas, entendeu? Se fala muito, Rogério, que o jogador de futebol tem que ter um cuidado e uma conscientização muito grande com o aspecto físico, já que ele depende, não é? Hoje em dia o futebol não é só técnica, é muito mais, eu diria que até meio a meio, técnica, força, física e rendimento técnico. Os atletas de hoje são mais conscientes que os atletas de alguns anos passados? Muito boa a sua pergunta, Marcos Lopes, até porque eu convivo com esse questionamento diariamente e troco ideias com os meus atletas em relação a isso. Porque para mim, existem duas denominações quando se falamos em profissionais do futebol. Claro que eu estou falando daqueles que jogam futebol, que são jogadores de futebol e atletas profissionais de futebol. Hoje em dia eu acredito que o percentual de atleta de futebol aumentou, porque o nível de desgaste que esses profissionais são submetidos chega a ser desumano. E hoje em dia não tem como enganar, tudo que você faz reflete dentro de campo, não tem jeito. Se você treinou, se alimentou, descansou e se preparou mentalmente, você terá uma alta performance nas partidas de futebol. Isso chama-se atleta. Caso contrário, você está apenas jogando futebol. E sua baixa performance ficará evidente. Hoje, com a intensidade que se joga o futebol, as portas vão se fechando para o jogador e o atleta de futebol ganhando cada vez mais espaço. E eu vejo por onde eu trabalho, por onde eu passo, que os atletas estão se conscientizando disso. E eles mesmos estão se cobrando, porque conhecem ou já passaram por isso e já perderam muito espaço por onde passaram. se ainda não são atletas. Então, hoje, no futebol, o jogador de futebol vem perdendo cada vez mais espaço para o atleta e eu acredito que será assim pelo resto da vida, profissionalmente falando. Saindo um pouquinho do futebol, Rogério, a importância da atividade física para o ouvinte da 98, que está acompanhando o Tocando a Bola, para o comentarista Cristiano Medeiros, que está aqui no estúdio, para o Bruno Manfredini, para o Alex Pessoa, para a equipe da 98. Qual é a importância do condicionamento físico, não é para o cidadão comum que não é atleta, neste momento de pandemia? Olha, Marcos, eu tenho uma maneira assim, muito peculiar, sabe, de ver a atividade física, né? Minha vida foi e é praticando atividade física de diferentes modalidades. não apenas por estética, mas principalmente como uma terapia. A atividade física em geral, ela é fundamental para todas as idades, pois diferente de que algumas pessoas ainda não pensam, elas não dão uma qualidade de vida muito melhor, né? Você melhora a sua imunidade e fica menos propenso a adquirir certos tipos de doença. Enfim, mas tão importante quanto isso, a atividade física lhe proporciona, independente se você é um atleta ou não, a você se sentir jovem até a hora de morrer, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão. É aproveitar ao máximo e com saúde todos os seus dias de vida, que é o que interessa. Ou seja, se sentir jovem, né? Mais uma vez, até a hora de morrer. Isso é qualidade de vida. Isso é aproveitar ao máximo aquilo que Deus te deu de mais importante, que é a vida, né? Então, aqueles que ainda pensam que a atividade física é desgastante, é chata, não sabem o que estão perdendo, né? O bem que a atividade física faz para você poder diariamente se sentir melhor, você poder caminhar melhor, você aproveitar, independente da idade que você tem, os movimentos básicos que o corpo nos proporciona, né? Enfim, independente se você é um praticante de atividade física ou nunca gostou, o importante é que sempre há tempo para iniciar, né? Então, não deixe para depois, não. Volte a fazer atividade física ou inicie uma atividade física, seja ela qual modalidade for, que com certeza você vai viver melhor. Valeu, Rogério Jutzi. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola. Muito boa a sua participação e elucidativa, sob vários aspectos. Um grande abraço, Rogério Jutzi. Estamos aí acompanhando o seu trabalho e o sucesso, tá bom, Rogério? Ô, Marcos, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você, cara, no seu programa aí, que, pô, eu curto mesmo, eu admiro o seu trabalho aí, e espero ter correspondido às expectativas aí. E quando precisar, cara, é só chamar, a gente está à disposição aí, tá bom? Um abraço, velho. É isso, minha gente, o Tocando a Bola desta quinta-feira, ouviu aí o Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, o preparador físico do América, o Rogério Jutzi, não é falando a respeito de condicionamento físico. Deixa eu falar em relação ao ABC, porque o Bira Marques assumiu a presidência na renúncia do presidente Fernando Suassuna, mas até agora o Bira limitou-se apenas e tão somente a uma carta publicada no site do clube, endereçada a conselheiros, sócios e torcedores. Ainda não se posicionou em relação a questões sérias e cruciais aí do ABC, alienação de patrimônio, o risco iminente que existe de um leilão aí que pode levar o ABC a perder o estádio Frasqueirão em razão das dívidas trabalhistas, a questão do buraco financeiro que existe, a desunião, o afastamento de dirigentes históricos do ABC que estão afastados, porque o torcedor do ABC que está ouvindo aqui o Tocando a Bola está bem lembrado que desde a eleição de Rubens Guilherme Dantas, a cisão no ABC, o racha no ABC foi de tal magnitude que ele acabou nunca mais conseguindo colar os cacos. Esta é a grande realidade. O ABC é um clube dividido em algumas correntes e existe a necessidade de alguém que consiga juntar todo mundo e, mais do que isso, conscientizar o Conselho Deliberativo da necessidade da venda de patrimônio para que o ABC consiga sair deste buraco financeiro. E há o que o presidente do Conselho Deliberativo, Cláudio Merenciano, denominou de minoria barulhenta no Conselho que não admite a venda do patrimônio e que, então, é cobrada essa minoria para que apresente uma solução, porque futebol não tem, renda não existe, patrocínio está fora, time mania bloqueada. O ABC vai tirar dinheiro da onde? Para o cumprimento de acordos trabalhistas e, mais do que isso, para colocar aí o time, situações financeiras todas em dia. Essa é a grande incógnita e a grande dúvida que se tem em como será feita a administração de Bira Marques neste sentido. Tá bom, minha gente? Era isso por hoje. Fim de jogo, fim de papo. Segunda-feira, 19h30, eu volto com o nosso Tocando a Bola. Tchau!